Não existe mágica que você lida com pessoas, existe a mágica que você lida com o sistema, que você muda a cor, muda a cor, mais ou menos o que a massa faz. Mexeu lá no meu programa, pô, isso aqui não ficou legal, aí ela, sem querer não, propostamente ela mudou, tomou, caraca, olha, ficou show, a arte ficou maravilhosa. Então, um desculpa.